Responde essa daí agora. Não, aí machuca. Ah, porra, sacanagem. Sai, boa. Ah, porra, sacanagem. Porra, como é que pega essa caralha, esse negócio aí? E aí? Ah, filha da puta. Ah, filha. Ah, qual foi? Ah, mano. Não, não leva-se por aqui, não. Não, por aqui, porque não tem como ir por ali. É muito longe. Meu Deus. Ah, entendi. Ah, se eu usar o dash... Ah, entendi. Deixa eu ver se eu morrer aqui. Se eu usar o dash, ele voa. Ah, entendi. Meu Deus. Ah, caralho de pata. Eu não sabia disso. Ah, filho da puta. Será que eu consigo subir? Será que tem algo lá em cima? Agora fica curioso. Agora fica curioso. Ah, vai. Ah... Tchau. 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 Melhor agarrar a parede. Sai que eu tenho que. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. O que é que ele fez aqui? Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu. Caralho, tem que ganhar uma coisa muito boa no universo aqui, mano. Uh, você entendeu? Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo. Aqui eu não sei o que tem que fazer não, aqui fudeu, supretivo e supretivo e supretivo. ai! Ah, qual foi? Ai! Uh, jesus! Agora vai, agora vai! Agora muda! Meu deus! Sai! Caralho! Que cacado Você sabe que eu vejo isso aí, mano Ai, meu coração Foi rápido demais Uh E aí Fasquei agora E aí E aí agora Como é que faz? Ih, tem uma nuvem I know Carra eu, viado Viado é um cara, né Mano, eu vou se Puta merda Pra cima, viadinho Ah, pra cima Pra cima Peraí Uh Não, reto não dá Ai, já sei Já sei Ui, quase Dois, meu bem E aí, padrão Não, reto não Mano, que coisa isso é A gente pula reto, né, viadinha? Ah, filho da puta, eu não consigo Faz, hein, papai do céu, ó Hum, viado Puta merda Ai, caralho, alcanço o balão, filha da raia Vai, vai Acima, jovem Alguém tá contando quantas vidas eu já perdi? Uhhh Por que não foi reto? Olha, vai pegar essa porra, não pega Uhhh Jesus O que é isso? O que é isso? Tá, pensei que eu tinha passado de fase Passei pelo visto, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? E aí 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 Que ela só pula pra trás Como é que eu vou fazer aqui agora? Que ela só pula pra trás Ali não tem o que fazer, cara Tem que soltar mesmo Não tem jeito Será que tem como gastar um só? Acho que tem Ah, porra Agora vai, moleque Rapaz Não é ruim Foi oferecido ao demônio esse jogo aqui Bora Deixa esse negócio aí Pua, não dá Não vai, mano Eu só posso usar um Se eu usar dois, pula Se eu usar dois, pula Puta Cara, não acredito nisso, não Cara, não acredito que eu consegui passar dessa parte, brother Não acredito que eu vou fazer A tiki pras! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É reto, viadinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, não. Pô! Tá, depois que eu pegar esse talão reto, sino... Mano, difícil, hein, cara? Tem que descer, ó. Não posso ir reto. Tem que descer. Pelo menos até depois dos espinhos. Aí, fode. Pô, aí eu dei mole agora, hein. Pô, aí eu dei mole agora, hein. Pô, aí eu dei mole agora. Quatrocentos e sessenta e uma morte. Quatrocentos e sessenta e uma morte.